Eu o amo, amo muito, você é para mim muito importante. Você corre, almoça, trabalha, você passa e não me vê, você grita, canta, chora, você odeia, você ama, você sorri, você nunca me chama, você se entristece, depois se acalma e não me agradece. Você tem tudo ou quase tudo, mas não me dá nada, você desperdiça dinheiro e não me dá uma palavra, você sente tudo, menos a minha presença. Você olha, você sente, você toca, você estuda, mas não me entende, você canta, mas não me alegra, você é inteligente, mas não sabe nada de mim. Você reclama dos maus tratos, mas não valoriza o que eu faço por você. Você está triste, mas nem sequer pensa em mim. Você conhece tanta gente, mas não conhece a minha mensagem. Você faz tudo o que os outros mandam, mas não faz o que lhe peço com humildade. Se você não subiu na vida, descarrega sobre mim sua ignorância camuflada. Você é importante na sociedade e pisa nos menos favorecidos, esquecendo que os amo. Você não tem tempo para nada, nem para pensar em mim. Você quebra os galhos para seus amigos, mas nem sequer tira o espinho da minha testa. Você reclama tanto da vida, mas não sabe que a vida é triste por sua causa. Você baixa os olhos quando o superior lhe grita aos ouvidos, e não levanta esses mesmos olhos quando lhe falo. Você fala mal das pessoas, esquece que eu conheço toda a sua vida. Você é forte, mas é uma pena, porque você não admite que tem medo de mim. Você defende seu time, seu ator, mas não me defende no meio de seus amigos. Você corre com seu carro, mas nunca corre para os meus braços. Você costuma às vezes falar do que fiz, mas nunca me deu oportunidade de falar sobre o que você fez. Você é um corpo no mundo, e eu um mundo em seu corpo. Eu sou alguém que todos os dias bate a sua porta e pergunta, Tem lugar para mim, na sua casa, na sua vida, no seu coração? Eu estou presente em todas as coisas, em todos os lugares, mas só estarei vivo em seu coração. Você já deve saber quem eu sou, mas mesmo assim vou lhe dizer, Eu sou Jesus Cristo, quero simplesmente que você me aceite. Oi, oi, gente querida. Eu estou pedindo para você, se possível, compartilhar esta mensagem, Esparramar esta mensagem com seu grupo, seus amigos, sua família. Um beijo no seu coração, do seu amigo Luiz Carlos Martins. Todos os dias, às oito da manhã, na Rádio Banda B Curitiba. Rádio Banda B Norte Pioneiro em Cambará, AM650.